E aí, ó, caiu, bateram ali, ó, complicado, batida ali, ó, lateral, salve, salve, galera do canal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, canal LX206, muito bem-vindo a você que não é inscrito, pra você que é inscrito, como sempre, tamo junto, galera, estamos aqui em Paripe, indo no sentido aí, cidade baixa, pegamos a cliente aqui, lá na região da calçada, e viemos trazê-la aqui. Galera aí, conhece já o canal LX206, quando passa pela gente, dá aquela velha buzinada. Isso aí, galera, estamos indo aqui, pegando a suburbana, quem conhece a suburbana aí? Fala aí pra mim, quem conhece a suburbana? Bota assim, eu conheço a suburbana. Vamos lá, vim trazer uma cliente aqui, ela faz o roteiro aí pra lojas de cosméticos, estava estressadíssima ela, falando que mudaram o roteiro dela em cima da hora, estava estressada. E aí, amigão, como é que vem de lá, tranquilo, com essa mulher falando no pé do ouvido, dizendo que está atrasada, que está atrasada, que está atrasada, que está atrasada, que não era pra ela vir pra cá, que não sei o que, meu Deus do céu. Haja ouvido! Fala aí, que praia linda. Vamos pegar várias praias aqui, Paribu, Piripiri. Vamos pegar a plataforma, várias praias aqui subindo. Você tem que andar ligadíssimo aí no retrovisor traseiro, pra não ser atropelado, literalmente. Aqui a galera anda sem noção mesmo. E aqui é cheio de radar. Se não tivesse radar, a gente esticava e ia embora, deixava eles aí. Mas tem muito radar aqui, galera. Alguns radais foram tirados, a gente não sabe se colocaram pra outro lugar. Então a gente fica meio perdido. Aqui tem um, ó. Reduz aqui a 60. A gente reduz e vai devagarzinho. É complicado, os carros vêm empurrando aí. E a gente fica meio sem o que fazer, porque a gente tem que estar dentro da velocidade. Nosso 60 é diferente de 60 de um carro desse aí. Não sei porquê, mas é, né? Então a gente tem que andar aí no fio da navalha aí. Sem andar muito e sem andar muito devagar. Vamos lá. Desce uma e estica. Sobe uma aí, estamos na quarta marcha. Esticando aqui na quarta marcha. Quinta marcha agora. Olha esse fox branco aí. Esticando aí o fox branco. Olha o fusquinha, galera. Aí, ó. Quem já sonhou aí em ter um fusquinha? Olha esse fusquinha aí. Ainda tem aquele cíliozinho, ó. É um dos antigos esses cílios, né? Cíliozinho do farol. Aí, hoje em dia, existe muito aí motobots entregando massa pra Bará, massa pra Caragé. A realidade, hoje em dia, se entrega tudo de moto, né? Tudo de moto. E quem mais, hoje em dia, pega um carro pra fazer as entregas, bota em cima da moto e leva. Entendeu? Eu tenho vida aí no canal mesmo de um cara carregando um rack, velho. Um rack, não. Um armário. Um armário, não. Ai, meu Deus. Uma estante, isso. Uma estante. Em cima de uma bizinha. Misericórdia. Isso que é... Isso que é loucura, loucura. E eu pensando que eu era o louco que carregava saco de cimento pra construir minha casinha. Carreguei tudo em cima dela aqui, ó. Saco de cimento. Águia, massa, piso. Tudo em cima da motoca. Essa aguaceira aí. Água de esgoto. É água de esgoto, será? Não. Água potável. Um tubo partido ali. Você veja o desperdício de água. Tô nem em base, ó. Vamos prestar atenção. Vagazinha. Acho que não é nem instrutor. Pô, acho que nem aprendiz. É instrutor mesmo. Vagazinha. Quarenta por hora. Ah, não. É aprendiz mesmo. É isso aí, galera. Todo mundo aprendeu um dia, então... A gente tem que ter paciência aí com a galera que tá aprendendo. Aí, ó. Vamos. Pode vir, papai. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Isso. Aprender. Vai ter que sair de novo. Vai lá. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Hoje a resenha foi só essa mesmo aí. Essa cliente que eu vim trazer. Ai, precisa ter ouvido. E paciência. Mas a profissão exige isso aí, que a gente tenha paciência para ouvir às vezes a queixa. A pessoa só quer falar às vezes. Só quer falar e a gente tem que ouvir mesmo. Essa é a vida do mototáxi aqui em Salvador. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Compartilha com os amigos aí. Sabe aquele amigo seu que pilota moto aí, que faz mototáxi? Compartilha para ele. Valeu. Descendo agora, sentindo Cidade Baixa. E muito obrigado a vocês aí. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. É nóis. E fiquem com a vista aí. Da Cidade Baixa. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair.